Notícias do Vale do Mucuri, onde um rapaz de 21 anos foi assassinado durante a madrugada de hoje, na cidade de Poté, onde aconteceu esse crime. A polícia confirma que o homicídio foi consumado por um disparo, por disparo de arma de fogo. O Roberto Tomaz está de volta ao vivo. Roberto. O Saulo ainda cercado de mistérios, esse crime, porque a polícia ainda faz diligência para tentar encontrar o autor, ou os autores desse homicídio, que tirou a vida de Edivanilson Pereira da Costa, de 21 anos de idade. Segundo informações, os disparos ocorreram na região central da cidade e os tiros atingiram a perna e o tórax desse rapaz, que chegou a ser socorrido para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda durante a madrugada de hoje. Segundo informações, a polícia procura e pede ajuda através do 181, que é o Disque Denúncia, onde as pessoas não precisam se identificar para poder tentar encontrar esse autor desse homicídio. E o crime já foi entregue, repassado, para a Delegacia de Homicídios da cidade, na pessoa do senhor César Cândido, delegado da Delegacia de Homicídios. Saulo.